e reclame do que vocês quiserem aqui é sem filtro do que você quiser vou reclamar do guarda que fica embaixo da pontilhão lá só com o pau só com o pau aqui no cara lá só assim ó ó todo mundo tomando multa é de radar radar é nós vemos a gente veio tocar aqui no restaurante né olha você tocar no Império legal hein foi no 16 22 e a gente não viu era oito ou sete horas né por aí ele tá bem escondidinho ali no viaduto ali ó passou todo mundo que passou ali mas só só falando uma não é uma piadinha um fato que aconteceu aqui é um fato venério venério esqueci o nome do cara vou lembrar tem um cara que em Serquilho uma pessoa folclórica né aí quando você vinha de Tietê para Serquilho não tinha duplicado ainda a estrada e tinha uma rotatorinha saía de Tietê fazia a rotatorinha entrava para a pista né aí esse cara passou tal e não passou a rotatória foi direto para a pista o guarda mandou ele parar lá na frente aí ele parou o guarda viu você não viu a rotatória ele falou a rotatória o guarda não viu não viu o senhor parada em frente então você tá errado meu irmão não reclame vai faz parte do processo pelo menos você tá muito de radar eu tô muito comemorantismo do Palmeiras é foda né tô recorrendo em três multas que eu tava em cima do carro só tô no rogel enfim mas o cara me deu um multa de errado mas enfim fica e você tava certo e eu tava tá comemorando pô tinha um bandeirão na minha frente a hora que tirou o bandeirão a galera policial atrás só que o guarda me deu um multa de errado pô então ele tá errado né enfim tô recorrendo aí próxima reclamação não vou reclamar disso tem outra coisa para reclamar pode ir querido você não você tá de boa de reclamações eu tô de boa também ele não para de comer você não quer falar ele tá comendo aqui pode reclamar se quiser reclamar do preço das coisas pode reclamar o que você quiser lá viu sempre tem o que reclamar eu vou eu vou eu vou endossar endossar rapidamente aí porque né tanta felicidade que levamos naquele dia lá metade de serquílio tava lá festejou transformamos a vida e tomar uma canetada mas tá bom eu vou eu vou protestar contra você que anda de moto cortando giro aí de madrugada boa atrapalhando o sono de todo mundo Jesus vai abençoar a sua vida mas a moto ele não vai abençoar não não corta giro não amém glória a Deus bom só para responder sobre o cara que corta giro ele tá avisando o Ricardo que ele tá chegando que o Ricardo embora eu queria deixar a minha reclamação aqui para o pessoal que briga aí pelo excelentíssimo presidente e o nine fingers lá né sim que os cara nem sabe que não existe e os cara tão brigando daí vai fazer carreata e reclama do preço da gasolina então fica aqui a minha reclamação né que o povo pensar um pouco mais aí não tem só os dois o que se faz porque todo político é farinha do mesmo saco boi nego se mata aqui né e o tubo tá chegando é foda achamos uma reclamação boa e clame clame ele lembrou você na verdade é a reclamação assim veio para cima de mim né que alguém tem um trator e de vez em quando quando nós saímos para tocar o trator fica lá em casa porra guardado e o quarto da excelentíssima minha senhora que está grávida fica bem em cima na garagem então quando o trator liga a coitada acorda duas horas da manhã duas e pouquinho de manhã até o trator sair para sair eu vou pensar não Eu vou reclamar que o baterista pra erguer um pouco do volume do vocal faz favor dá um ajustinho melhor isso é um grauzinho pra cima é, dá a microfonia acho que eu vou aproveitar o momento do dia dos pais e a gente tá aqui com o exemplo de pais e pessoas da hora pra falar pra você pai que abandona seus filhos você que não paga pensão você que é pai só por falar então acho que hoje cabe a reclamação do tipo, meu, usa camisinha cara, se você não vai ser responsável usa camisinha, não é uma responsabilidade só da mulher, a mulher não engravida sozinha então você botou a piroca lá você assume essa porra aí, literalmente então, se você não quer, use camisinha e não é não então, respeite as mulheres e não seja um pai pode falar pra lá, vamos Dani ou o YouTube corta nós, pode? não seja o pai cuzão, enfim, fica aí seja, se você já que botou no mundo, então cuide porque as crianças sofrem todo mundo sofre então seja presente não é só mãe pai também tem que ajudar não é pai ficar no sofá e ficar mandando a mãe fazer as coisas porque o filho é dos dois na hora de dia dos pais de declaração todo mundo é bonito só que no dia a dia é a mãe que sofre então vamos galera ajudar aí é um toque a gente tá aqui celebrando estamos com exemplos de pessoas que são pais dá pra ver nas fotos, nos comentários que as crianças são apaixonadas por vocês tô aqui com outro exemplo mas nem toda casa é assim nem todo pai é assim então fica a dica aí não seja um cuzão enfim acho válido pertinente pro dia dos sim, lógico dos pais exatamente eu ia reclamar mas o Santos fez gol no último minuto com o Angulo eu não vou reclamar de nada agora não dá mais tá tudo muito bom pra eu reclamar eu cheguei nessa conclusão também último minuto gol do Angulo aí é pra e ganhou acabou o jogo acabou o jogo não, se reclamar piora não foi fora de casa ele não ia conseguir tá tudo muito bom tá tudo muito bom não vou reclamar não, tá de boa rica ele conseguiu fazer o gol tá rica seu momento então, eu também não tenho que reclamar só agradecer tem muita coisa que acontece eu já reclamei muito a minha vida muitas coisas mas eu vi que não tem condições então vai lá e faça então parei de reclamar mas dentro do que você falou Ana eu acho super importante esse negócio de ser pai já que a gente tá no tema então tem gente que tem puta estrutura familiar tal põe filho no mundo não é pai eu quero aqui dar um mandar um abraço não sei se tá assistindo mas deixar registrado eu tenho um amigo irmão que faz parte da minha vida que é o Paulo Abrantes que é o Purga lá da Flora Estação Brasil pai do João você entendeu eu quero casar com a Mara Pagoto que faleceu é ele o filho ele cuida do filho né Pedro convive com a gente cara se você acha que nós somos exemplo esse cara é exemplo de pai e de filho os caras viajam eles vão acampar então a dificuldade que a perda que ele teve na vida não fez com que ele reclamasse em nenhum momento ele deixou o filho de lado é um cara presente todos os dias então gostaria que muitas pessoas se inspirassem nisso e ver que a dificuldade aproxima muitas vezes as pessoas e cara se estiver assistindo meu irmão te admiro demais um beijo enorme no seu coração ai que lindo o Burga e o João que são pessoas assim fantásticas muito legal muito legal